Lançado oficialmente para o público baiano, a Açaí Concept, empresa comprometida em produzir, distribuir e vender a melhor qualidade de açaí existente, revolucionou o restrito mercado de venda de frozens e bebidas à base de frutas. Em apenas três anos, a franquia já se expandiu partindo das matrizes nas capitais Maceió e Recife, até chegar a mais de 220 unidades espalhadas pelo país. Foi uma pesquisa que eu tive que fazer, pesquisei bastante o mercado e realmente era muito atrativo e deu muito certo, acabou que deu muito certo, eu fui muito feliz no ponto, acho que esse tipo de negócio, o ponto é primordial e foi, como você falou, foi uma aposta que deu certo, a franquia tem um modelo de gestão fácil de operar e deu muito certo, estou muito feliz. O negócio é simples, redondo, de baixo custo e fácil de operar, com amplo suporte. É bem esse caminho mesmo, Açaí Concept acaba sendo uma saída ou uma opção com um retorno interessante para o franqueado e vem aí suprir essa lacuna aí, talvez essa falta de emprego ou de uma opção de investimento para quem tem algum dinheiro e quer aplicar com uma rentabilidade extremamente interessante. O grande sucesso em apenas três anos tem chamado a atenção de novos franqueados. A princípio, quando eu o conheci, que há pouco tempo, através de um amigo que já é um franqueado da marca, eu achei, ele passou para mim uma segurança com relação à marca, o pessoal que está todo administrando a marca, como se ele estivesse sempre apoiando os franqueados. E com relação à crise, acho que você tem que procurar algo que esteja consolidado, né? Para lidar, não é uma certeza de mercado, mas pelo menos uma provável certeza de mercado. E como eles estão expandindo muito para fora do país e tal, acho que eles investem na marca, eu acho que também vai investir no quem está entrando para comercializar o produto deles, né? Presente neste lançamento oficial da marca na Bahia, o secretário de Planejamento Mauro Cardim falou sobre a importância de novos investimentos para o município. É importante, a prefeita tem no determinado que a gente faça essa captação de investimentos para a cidade de Laude Freitas, porque sabemos da importância da geração de emprego. E hoje, com essa crise que está, se a gente não conseguir captar empresas para que queiram investir na cidade de Laude Freitas, a gente acaba entrando nessa nova onda aí, na onda da crise. E sabemos que é muito importante empresas como essa, que ela hoje está situada não só no Brasil, mas em outros países também. Eu vi a apresentação fantástica, onde eles colocam que já estão atuando na Europa, nos Estados Unidos. Então, é importante a gente ter uma marca com um conceito tão bom quanto esse na cidade de Laude Freitas. Bom, a gente chegou na Bahia, temos algumas operações com algum tempo, mas a expansão começou a se consolidar agora. O que a gente está esperando é o crescimento vertiginoso que tem como chancela da nossa marca, que aconteceu em outras regiões, e acredito e tenho certeza que aqui em Salvador e no próprio estado da Bahia isso não vai ser diferente.